Tá aí uma coisa chata, é você escolher os acabamentos da sua casa, todo serelépe e pimpão e depois descobrir que tá tudo prontinho, que aquilo ali era um erro de decoração e que vai te fazer passar raiva com o passar do tempo. Ô menino, vira essa boca pra lá! É, jovem gafanhoto, não é fácil não. Vou separar aqui pra você, ó, sete erros de decoração desse quadro que vocês tanto me pedem pra fazer de novo, que é a parte 9. Será que algum desses erros aqui você tá prestes a cometer aí na sua obra? Fica no vídeo comigo até o final porque eu não vou deixar você errar não. Fala pessoal, tudo bom? Errar na decoração não é um negócio muito difícil não, tá? Porque tem muita gente que acaba focando muito na beleza, esquece da funcionalidade ou até mesmo se esquece na hora de compor todas aquelas escolhas dentro de um ambiente. E com isso, várias vezes você tem um acabamento muito bonito, só que não combina ali com aquele espaço ou é um elemento difícil de você manter no dia a dia. Mas como que você vai saber esse tipo de coisa se não tem alguém pra te contar, não é verdade? É verdade, por isso que eu vou no canal daquela arquiteta famosa que ela vai me falar. Calma aí rapaz, eu também vou falar alguns aqui, não vai embora não. Mas antes de mais nada, por favor, não se esqueça de deixar um joinha, um like nesse vídeo. Estamos aqui ó, agora com uma camisa personalizada, chegamos na marca de 1 milhão de inscritos, você tá aqui com a gente, obrigado de coração. Tem até aqui ó, nossa plaquinha também chegou. Então por favor, vem fazer parte dos planarqueiros, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder a notificação quando sair vídeo novo, tá bom? E ó, já vou avisando que o sétimo erro aqui é um dos que mais me irrita. Vamos lá. Erro número 1 é você ter uma profundidade da sua cuba de cozinha muito pequenininha. Pessoal, essa altura, essa profundidade da cuba varia bastante aí. Você pode encontrar modelos ali com 10 centímetros ou um pouco mais e alguns outros com mais de 20 centímetros. O fato é que se essa profundidade for muito rasinha, a chance de você ficar molhando a sua cozinha toda vez que você for lavar uma louça é muito grande. Ih Ralf, do jeito que eu sou estabanado, eu vou jogar tanta água aqui que eu vou acabar nadando na minha cozinha. Pois é, jovem gafanhoto. Por isso que eu vou te passar aqui algumas medidasinhas que vão te ajudar aí na hora de fazer essa escolha. É muito interessante, pessoal, que você tenha uma medida ali da ponta da sua torneira até ali a sua cuba, né, de pelo menos uns 30 centímetros ou mais. E é interessante que esse jato de água esteja caindo exatamente em cima da sua válvula ou do ralo, ou então pelo menos uns 4 centímetros antes dele, tá? Tem torneiras também que são de várias alturas e algumas são bem altas, tipo torneira gourmet, aquela coisa toda. Por isso que se você conseguir respeitar essa medidazinha da ponta da torneira até o final ali da cuba com uns 30 centímetros, ou até mais do que isso, você já vai eliminar grande parte desse problema. Tem até algumas cubas aí que são vendidas prontas de pedra, assim, pra banheiro também, que são tão rasinhas que é muito fácil você molhar tudo. No caso de banheiro, é interessante que você deixe essa medida da torneira até o começo da sua cuba com pelo menos 15 centímetros, tá? Inclusive em cozinha, pessoal, que você tenha ali uma cuba muito grande e profunda, são muito utilizadas pra cozinha em que você não tem área molhada, aonde você tem uma bancada slim, ou até mesmo que você quer colocar numa cozinha em ilha, que não quer ter área molhada ali, você pode fazer uma cuba um pouquinho mais profunda. Já falei sobre isso, como você não ter área molhada numa bancada de cozinha se você quiser. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. E lembrando que se você utilizar ali uma cuba que seja de embutir, que é aquela que você cola embaixo da sua bancada, além da profundidade da sua cuba, você vai ter ali pelo menos mais 2 centímetros que é a espessura da pedra. E pra você também conseguir, pessoal, ter a sua torneira de maneira que ela caia água ali, seja no seu ralo, ou esses 4 centímetros antes, é muito importante que nessa parte ali de trás da sua cuba, você tenha pelo menos uns 10 centímetros pra fazer o furo da sua torneira. Porque fica mais fácil de você ter essa regulagem, tá bom? Pode parecer bobagem, mas cozinha, pessoal, é um local de trabalho. Então essas medidas, elas são cruciais pra você poder utilizar no dia a dia. Você imagina, toda vez que você for usar a pinha, vai ficar molhando tudo. Isso aí é o quê? É o ó do barogadó. Pois é, meu jovem gafanhoto. Então tem que ficar ligado nessas medidazinhas, tá? Tem um vídeo aqui no canal só sobre cuba de cozinha. Se você quiser dar uma olhadinha, vai estar no card e na descrição pra você. Erro número 2 é você exagerar nas cores de elementos muito grandes dentro de uma decoração. Pessoal, existem elementos que por serem maiores dentro de um ambiente, eles automaticamente chamam a nossa atenção visual pra eles. Então se você exagera ali, por exemplo, numa tonalidade ou alguma coisa, ele pode sim não só destoar de todo o resto do ambiente, como até mesmo trazendo um aspecto ruim pro espaço como um todo. Então fala quais são os itens, cabruco. Ah, mapa, vou te falar, tá nervoso? Vamos lá, em uma cozinha pequena, a geladeira é esse item grande que pode chamar a sua atenção. Em uma sala de estar também, o sofá é um item grande que pode chamar mais atenção. Pode ser um painel que você tem ali numa televisão, enfim. Não tô dizendo que você não possa utilizar um sofá colorido, tá bom? Inclusive isso aí tá até na tendência aí de decoração, né? Você colocar um sofá rosa ou até mesmo com algumas cores ali mais voltadas pra natureza, como um verde ou um azul. Também já fiz vídeo sobre tendências de decoração que vai ficar no card aqui na descrição e eu falo melhor sobre isso. Mas acaba sendo um item mais delicado e mais fácil de você errar. O mesmo serve ali pra uma geladeira. A geladeira, pessoal, é o único eletrodoméstico na sua cozinha que não precisa necessariamente estar combinando com a cor dos outros elétrons. Ela pode sim ter um destaque, uma coisa ali só pra ela. Só que quando você bota uma cor muito chamativa, a chance de você errar é muito grande. E como são itens grandes assim, não dá pra você ficar trocando a cor, pintando, trocando estofado, aquela coisa toda. Por isso que a dica de decoração que eu trago aqui nesse item pra você é que com esses elementos grandes, foca sempre em cores neutras. No seu sofá, faz isso. Deixa ali com cinza. Se você quiser um branco, você pode colocar. Lembrando que ele é um pouquinho mais fácil de sujar e tudo mais. Pode ser um bege. E aí você deixa as cores pras almofadas, pra um tapete ou mesmo pras suas poltronas. Elas podem ser coloridas, elas podem ter estampas que ficam muito legais. No caso da cozinha, se você quiser dar um destaque pra sua geladeira, coloca a cor neutra assim mesmo. Coloca ela na cor branca, que é até mais barata. Pode ser uma cor preta ou até mesmo um inox que fica muito legal. Outros itens grandes assim também na sua decoração, tipo uma marcenaria grande, um armário que você tem no seu quarto, um painel de televisão. Se você focar aí nas cores neutras, combinando ali, por exemplo, com um tom de madeira junto, também fica muito legal. Ou até mesmo o seu piso, pessoal. O piso também é um elemento que ocupa grande espaço ali no seu ambiente. Então se você colocar uma coisa muito chamativa, muito colorida e tudo mais, pode ser que ele acabe destoando do restante das outras coisas. Não dá pra você ficar trocando o piso toda hora. Então nos itens grandes, foca aí nas cores neutras, que vai ficar uma decoração até mais atemporal. E aí as cores você deixa nas outras coisas. Nas almofadas, no tapete, nos quadros, nos pendentes, enfim. Erro de decoração número 3. E ó, esse aqui é feio, hein? Se tiver aqui na minha casa eu vou dar piti nos comentários, hein? Não vai não, porque esse aqui você vai concordar comigo, jovem gapanhoto. O item número 3 é quando você tem uma emenda de dois rodapés diferentes. Quando você tem, por exemplo, dois pisos diferentes, em dois ambientes, e eles acabam se encontrando, são ambientes integrados, alguma coisa assim. E aí você tem esses dois rodapés ali, um do ladinho do outro. Eles podem ser um maior do que o outro, pode ter uma cor diferente, pode ter uma espessura diferente. E isso aí fica esquisito pra caramba, fica igual o quê? Um cão chupando manga. Isso dá um aspecto de emenda, de uma coisa ali que foi mal planejada, sabe? Fica esquisito de verdade. Então qual que é o meu conselho pra você? Tenta escolher um rodapé que possa atender os dois ambientes ao mesmo tempo. Hoje em dia você tem esses modelos branquinhos, em régua, eles combinam com qualquer piso. Vai botar um piso de madeira? Eles vão combinar. Vai botar um piso de cimento queimado? Vai combinar. Um porcelanato, um piso vinílico, não importa. Eles vão combinar com eles, até mesmo com qualquer estilo que você quiser. Ah, meu filho, mas tem rodapé desse aí que é caro pra chuchu, eu não tenho dinheiro pra isso não. Mas tem modelos desses branquinhos que são baratinhos, jovem gafanhoto. Você pode colocar, por exemplo, o modelo de EVA, que é vendido aí em rolo, que você mesmo pode instalar na sua casa. Tem modelos de MDF, que eu inclusive coloquei aqui no meu apartamento. Só que você tem que tomar um certo cuidado, porque você não pode molhar. Se molhar, alguma coisinha, ele vai estragar. Então tem que ver se ele combina direitinho com a sua rotina de limpeza. Pra mim aqui funciona super bem, e foi muito mais barato. É o que coube dentro do meu orçamento. Tem também a possibilidade de você colocar um rodapé desse com gesso. Só que esses aí são um pouquinho mais frágeis na hora de você varrer. Pode arrancar alguma lasquinha. Ou você pode misturar nesse gesso cimento, que aí ele vai ficar mais resistente. É uma possibilidade legal também. E para que eu já sei que você vai me perguntar. O quê? Você quer saber se o seu rodapé foi igual, do mesmo material do piso, né não? Como que você sabia disso, seu bruxo? Ah, eu já disse que eu leio mentes. Então, nesse caso aí, jovem gafanhoto, se você quer, por exemplo, colocar um piso de porcelanato, tem porcelanato desse aí que é branco. Então se você colocar esse branquinho, ele vai combinar com qualquer um desses pisos, sem problema nenhum. Ele não tem que casar certinho com o piso que você já tem aí no local, tá bom? E caso não tenha jeito, você não pode mudar, tem esse encontro de dois rodapés ali, o que você pode fazer para disfarçar? Você pode colocar algum elemento na frente dessa emenda. Pode ser um móvel de canto, pode ser um aparador, pode ser um vaso de plantas, um cesto, uma luminária de piso, pode ser uma marcenaria de modo geral, enfim. É uma maneira que você mostra que você tem ali uma transição desse piso para o outro para você esconder de fato esse encontro dos dois rodapés. E caso esse encontro seja com um ambiente onde nesse ambiente tem revestimento na parede, tipo uma cozinha, uma lavanderia, alguma coisa assim, lembre-se que onde tem revestimento, não tem necessidade de você ter um rodapé. Então, nesse caso, você já resolve o problema tranquilamente. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre alguns itens meio inúteis na decoração. E colocar rodapé onde você tem revestimento é um deles. É um gasto que não tem necessidade. Se você quiser ver esse vídeo aí dos itens inúteis de decoração, também vão ficar no card e aqui na descrição. Quarto erro de decoração é você colocar coisas que combinam ali, um conjuntinho, sabe? O famoso par de jarro. Antigamente era muito comum você ir numa sala, você encontrar ali, por exemplo, um sofá com três lugares e um sofá com dois lugares iguaizinhos. Ou até mesmo numa sala de jantar, você tem um conjunto, né? Da mesa de jantar, com o mesmo material das cadeiras, com o mesmo material de um aparador ou de um espelho. Não faz isso não, tá? Pelo fato disso tirar um pouquinho da personalidade da sua casa. Porque fica parecendo que você pegou essa peça ali do mostruário de uma loja e colocou ali dentro. E perde completamente ali a sua cara dentro daquele ambiente. Nesse caso do sofá, você pode colocar um sofá ali normal, de três lugares. E num lugar desse de dois lugares, você pode colocar duas poltronas. Pode botar cor nelas, pode ter estampas, fica muito mais legal. Isso vai dar uma modernizada na sua casa que você não faz ideia. Ou se você não tem essa possibilidade, você pode mudar o estofado desse sofá ou até mesmo colocar algumas mantas e almofadas ali em cima que já vai dar uma mudada na cara dos dois. Pra não ficar uma coisa muito igualzinha. No caso da mesa de jantar também, as cadeiras, elas não precisam necessariamente ser iguaizinhas à sua mesa, tá? Você pode ter ali outros materiais. Tem até quem gosta de fazer uma brincadeira, né? De botar cadeiras diferentes em volta da mesa também. É uma possibilidade. O aparador não precisa ser igualzinho, o mesmo material. É legal que ele tenha o mesmo estilo e tudo mais. Mas você pode sim brincar um pouquinho. Botar uma cor, botar uma coisa ali se você achar interessante. Até mesmo as banquetas que você vai ter ali numa cozinha americana não precisam ser iguais à sua cadeira. Podem ser diferentes. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre banqueta de cozinha. Se você quiser dar uma olhadinha, também vai ficar no card e aqui na descrição. Quinto erro de decoração é você misturar texturas de pedras naturais. Por exemplo, na sua bancada e na sua roda-banca. É muito comum, pessoal, a gente colocar como bancada de cozinha. Botar uma bancada de granito, uma bancada de quartizito, uma bancada ali de porcelanato que imita mármore. Ou até mesmo um quartzo, né? Que imita mármore. Porque o mármore, propriamente dito, a gente não usa muito em cozinha. Por ele ser muito poroso, manchar com mais facilidade. E a roda-banca, pra quem não sabe, é aquele revestimento que a gente tem em cima ali da nossa bancada. Então quando você tem ali uma pedra natural dessa, que já tem, por exemplo, algumas características próprias. Como o caso do granito, que tem as pintinhas. O quartizito, tem ali os veios. Ou até mesmo um porcelanato que imita mármore. Tem esses veios que imitam o mármore que é uma pedra natural. Então quando você coloca duas coisas diferentes. A bancada de granito e a roda-banca ali, por exemplo, com o porcelanato marmorizado. Essas duas texturas, elas meio que entram num conflito. Porque as duas meio que vão tentar se sobrepor. E isso acaba não ficando legal. Então nesse caso, se a sua bancada é de granito, ou de alguma pedra natural dessa que tem alguma textura. O meu conselho é que a sua roda-banca, ela tem uma cor mais homogênea. Não precisa ser só branca. Pode ser qualquer cor. Ou até mesmo pode ter outras texturas, tá? Pode ser madeira, alguma coisa do tipo. E o contrário é a mesma coisa. Se você tem ali uma roda-banca que tem, né, esse porcelanato marmorizado, com muitos veios e tudo mais. Tenta deixar a sua bancada de uma cor um pouquinho mais homogênea. Vai ficar muito mais harmônico. Ter a mesma textura, por exemplo, na roda-banca e na bancada também funciona. A mesma coisa serve pra um piso. Você tem um porcelanato marmorizado no piso. E um rodapé de granito não vai ficar legal pelo mesmo motivo. Isso pode até parecer bobagem, mas quando você vê a composição de uma decoração e você vê duas texturas meio que conflitando, isso causa um incômodo visual que às vezes você não sabe nem porquê. Mas aquilo tá incomodando porque não tá combinando. Então tome esse cuidado aí, tá bom? Erro de decoração número 6. É quando você escolhe a altura da bancada da sua cozinha sem levar em consideração a sua estatura. Eu já falei várias vezes aqui no canal, pessoal, que uma bancada de cozinha geralmente ela tem uma altura ali em torno de uns 90 centímetros. Só que existem pessoas que são mais altas e pessoas que são mais baixas. E se você não considerar isso, pode ser que essa bancada fique muito baixinha ou muito alta pra você. Não existe uma regra absoluta. Se você tem a altura X, a altura da bancada tem que ser Y. O que eu posso te dizer é que essa altura da bancada varia em torno ali de uns 85 até uns 93 centímetros mais ou menos. Mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu já tive clientes, por exemplo, que eram tão altos que eu tive que botar essa bancada aí com 1 metro, que é o que eles se sentiam mais confortáveis. Então isso vai variar muito em relação a você. O que eu te aconselho é que você pegue uma fita crepe, marca, por exemplo, na parede ali pra você ter uma noção dessas alturas, pra você ver o que vai ser mais interessante. Você pode, por exemplo, pegar alguma outra bancada de cozinha, onde você já foi, ou você mora de aluguel em algum lugar, pra você ter como dimensão, tipo, ah, aqui eu tô achando muito alta, aqui eu tô achando um pouco baixa. Então você pode fazer esses ajustes, tá? O importante é você se sentir confortável. Lembrando que cozinha é local de trabalho e que você às vezes fica muito tempo ali preparando comida, lavando louço e tudo mais. Agora, quando você fala de um balcão, cozinha em ilha e tal, você tem ali algumas alturas que variam também, né? Pode ser um pouco mais alta do que a bancada, pode ser mais baixa. O que vai influenciar também na altura da banqueta que você vai escolher. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre todas as medidas pra você ter uma cozinha e uma cozinha americana. Eu vou deixar esse vídeo também aqui no card e aqui na descrição e lá eu falo das alturas de balcão, de ilha e tudo mais. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Erro de decoração número 7! E esse aqui é pra gente finalizar o vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser a parte 10 aí desse quadro, quiser que eu continue, deixe nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu vou trazer pra vocês. Mas esse daqui, pessoal, é um item em especial que me irrita profundamente. Calma, Ralph, que só quem pode ficar nervoso aqui sou eu, hein? Não, jovem garoto, isso aqui também me irrita bastante. Sabe o que que é? É quando a pessoa escolhe algum acabamento pra casa dela porque estão usando na decoração ou ela deixa de utilizar alguma coisa que ela gosta muito porque não está na tendência ou não está na moda. É sério, pessoal. Tem pessoas que abrem mão de alguma coisa que é um sonho, deixam de fazer algo que elas gostam muito porque elas viram que aquela decoração ali é fora de moda ou alguma coisa do tipo. Eu mesmo falei nesse vídeo pra vocês que aquele conjuntinho de sofás ali, né? Meio que combinando, ele não está sendo mais muito utilizado porque a casa fica meio datada, né? Mas você tem várias opções pra mudar aquilo ali, como eu já falei pra vocês. Ou você coloca, por exemplo, ali duas poltronas ou ainda você só troca um estofado, bota umas mantas, bota umas almofadas que você já dá uma cara nova pro espaço. Existem várias formas de você pegar elementos que são chamados aí de fora de moda e transformá-los numa coisa mais atual ou combinando com a sua decoração de modo geral. Seja com essa questão aí dos estofados que eu falei em relação ao sofá, seja, por exemplo, um móvel antigo que você tem que parece que ele está destoando de todo o resto da decoração, ele pode ser usado sim, inclusive como um ponto focal dentro do ambiente. É até muito comum isso aí numa decoração mais atemporal, sabia? Ou você pode fazer toda a decoração em volta daquele ambiente baseado no estilo dos móveis que você já tem. Isso também é possível. Na verdade, esses elementos aí que são chamados de fora de moda, se eles forem utilizados na sua decoração de maneira que você consiga perceber que aquilo está ali de propósito mesmo, aquilo pode ganhar um destaque muito legal na sua decoração. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui no canal pegando alguns desses elementos chamados de decoração de fora de moda aí e te mostre como trazê-lo, né, pra sua decoração atual aí, pra ele ficar legal ainda, deixa nos comentários. Se tiver muita gente pedindo esse vídeo, eu trago pra vocês. Mas o que eu acho que é um erro muito grave, assim, é quando você deixa de utilizar a sua personalidade, né, pra você fazer uma casa que muitas vezes você nem se conecta com ela só pra agradar alguma tendência ou alguma coisa que as pessoas disseram pra você que tá sendo mais utilizada hoje em dia. Pessoal, uma coisa muito importante que vocês precisam entender, tendências de decoração, por mais que você não goste, assim como eu também não gosto muito, nós somos influenciados por isso o tempo inteiro. É muito comum a pessoa vir nos comentários aqui dos vídeos e falar pra mim assim, nossa, Ralf, eu tenho uma decoração escandinava e eu nem sabia. Ralf, eu tenho uma decoração minimalista e eu nem sabia. Por quê? Porque ela tá sendo impactada o tempo todo com as coisas que ela tá assistindo, com os vídeos, com os filmes, com as séries que ela gosta em relação à decoração e aquilo tá influenciando a casa dela sem ela perceber. Então você seguir uma tendência, uma moda, ou o que quer que seja, não tem nada de errado nisso. Da mesma forma que se você quiser pegar um item que você gosta muito e mesmo que não esteja na moda ou alguma coisa assim, você pode inserir na sua decoração de formas muito legais, dependendo, assim, de como você faz essa composição, é claro. Vocês sabiam? Tem pessoas que eu vejo aqui nos comentários que até se ofendem. Isso mesmo que você vai ouvir agora. As pessoas se ofendem quando a casa dela está na moda. Eu já vi gente falando assim, nossa, Ralf, fiquei até preocupado agora depois de ver seu vídeo aí, eu vi que eu tô na modinha. Gente, por favor, né? Todo mundo aqui é influenciado por essas escolhas e tendências o tempo todo. Só que você tem sim que ter a sua personalidade dentro da sua casa. A nossa decoração precisa refletir a nossa rotina, a rotina da nossa família, as nossas demandas, o nosso orçamento e o que a gente pode investir, o nosso momento de vida também. Às vezes você tá num momento de vida que você tem que morar de aluguel e tá tudo bem. Ou então você tá num momento de vida que você pode construir a sua casa dos sonhos e tá tudo certo. Eu tô no meu momento de vida de morar de aluguel e eu tô feliz com a minha casa. Então a gente tem que ter esse carinho com o lugar onde a gente mora, porque aquilo precisa ser um lar, não só um ambiente que a gente tá ocupando, não é verdade? E agora um recadinho muito rápido pra vocês. Se você vai construir, reformar ou quer retomar uma obra que tá do zero, nos dias 18 ao dia 21 de abril, nós vamos fazer uma semana só de lives pra ajudar pessoas que estão se planejando pra construir ou pra fazer essas reformas, tá? No final dessa semana, no dia 21 de abril, eu vou abrir a próxima turma do meu curso Arquitetando o Seu Sonho. E se você tiver interesse, vai ser muito legal ter você lá com a gente. Vou deixar um link pra você se inscrever aí nessa semana, que é de graça, tá? Aqui embaixo na descrição. Se você quiser tá lá comigo, vai ser um prazer. Mas agora eu quero saber de você nos comentários. Qual desses erros que eu falei aqui hoje você já cometeu ou estava prestes a cometer? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar um like, tá? De se inscrever no canal também. Isso é um baita incentivo pra gente fazer vídeo toda semana pra vocês. E lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!